A Cadeira a Cadeira factual VAd VEU E aí, vamos lá? E na hora que abrir a porta, eu chamar, vocês vêm juntos, aí você veja o noivo, você abraça o meu tédio, mas você vai pegar na mão. Dá um beijinho primeiro e vai de mão dada, certo? E aí, tá bom? Ok? Então quando eu chamar, tá?